quadros de moto episódio 58 é que já chega a três milhões de inscritos em um bom vídeo pra você e um abraço já já tem novidade pra vocês sobre o vídeo a seguir nosso amigo jonas foi convidado a pilotar a moto do teus 66 também moto blogger aqui do youtube beleza isso aqui é máquina isso aqui é o foguete da nasa o ronco dela tá mano vou pedir pra você segurar para não perder que eu sei que o bagulho anda eita que o bichão soltou muita muita moto aí vai ser quadrado né é também vai acelerar o bagulho né porque ele quer testar né pô tô pegando uma do meu amigo vou testar a polícia não testar a moto deve andar muito e estava indo tudo bem até o alarme da moto disparar essa moto equipado com alarme presencial nossa ai complica amigão eita bichão bruto da porra mano até medo de acelerar o bagulho mano ai cara com alarme mas realmente pois mudou uma corre naля que ele ganhou um novo vehicle com helicópterio ni холод a pessoa é que se voltou ao acaso Advanced andてi quem vai tirá a moto motion guardando possibilities work cozinhãoıma não delas forma que ele done Rir de mee, com acaba seu celular ele está no volume de saco quente hoje pessoa do regime marquina tem mais desafios mesmo né, porque você tá vendo um cara que não é o dono da moto empurrando uma moto que tá fiscando o alarme. Eu vou lá pegar o alarme. Ele vai deixar a moto aí? Puta, mano. Deu ruim no rolê. Tem que pegar o alarme. Meu Deus. Nossa. Putz. Estou lascado. Por favor. Caraca. Vamos parar a moto. É lógico que eles vão parar a moto. Vocês vão ver uma moto com o alarme e não vai falar nada? Tudo bom? É que eu peguei do amigo meu pra dar uma volta e ele não me deu o alarme. Ele tá aqui no posto. Vou ter que ir lá pegar. Tá com alguma coisa aí? Não. Tô sem nada. Tô com nada, hein? Nada. Tô sem nada. Só peguei pra dar uma voltinha. Além de estar sem o documento da moto, ele também está sem o celular e sem os documentos dele. Cara, leva os caras no posto, mano. Não, é que ele tá aqui no posto da Europa. Eu vou lá pra ele pegar o alarme. Pera aí. Encontra lá do lado da moto lá. Encontra. Nossa, velho. A minha moto tá no posto também. Você é habilitado? Sou habilitado. Meus documentos estão tudo lá dentro do negócio da moto. Se você quiser eu pego. Aí eu vou lá e pego a pé. Tô aqui no posto, partinho. Beleza. Tá bom. Quer que eu deixe a ver com vocês? Vai guardar, irmão. Tá. Ah, não. Ele falou pra eu pegar os documentos. Nossa, cara. Que... Mano, que ideia torta dos policial também. É que eu entendi que ele falou pra eu pegar os documentos. Guarda aí. Oi. Tá ligado. Posso colocar você aqui na moto? É, rapaziada. Acabamos de ser abordada. Ah, agradecer a polícia militar aí, né, meu? Porque eu saí sem o alarme da moto. E se a moto fosse roubada... Porque, ó... Imagina a situação. Se fosse eu, eu sou polícia. Eu tinha feito a mesma coisa. O alarme começou a pintar... Que moto é essa? Ah, deve ter uns... Deve ter uns caras boladão das motos aí no chat pra responder. Eu peguei a moto aqui e fui pra lá pra pegar o alarme de volta. Meu, se eu sou polícia... Quanto mal toque era abordado? No local, uma outra viatura foi solicitada pra ir até o posto verificar toda a história com o dono da moto. Por sorte, tudo foi esclarecido. Entendi. Porque os policiais não podiam ter feito isso. Um dos policiais não podia ter ido lá. Faz sentido. Faça a mesma coisa e abordar, porque... Pô, que eu largou a moto com a área pitando e tá fugindo? Parece isso, entendeu? Pior que eu tinha pegado a moto emprestada mesmo. Complicado, né, mano? Mas que isso? Tá filmando o que aqui? É que segue para abordar dois indivíduos em uma moto que passaram em atitude suspeita. Ah, a câmera tá no policial. Por isso que tá descebando aí. Olha, olhou pra trás. Liga aí. Pode ser que eu esteja armado. Costa aí, nego. Dá pra ver nada, né? Costa aí, boy. Costa aí. Mão na cabeça, mão na cabeça. Não desce, não. Bota a mão na cabeça aí, nego. Porque a polícia tá mandando, boy. Bota a mão na cabeça. Nossa, mas também é um cabrito que os caras tá andando. Desce da moto. De costa pra ele aqui, ó. De costa. Caraca, podão, mano. Com alguma coisa errada aí, nego? Tu é bandido. Então pronto. Abra as pernas aqui e bota a mão na cabeça aí. Pode abrir as pernas. Abra as pernas. Abra os presos. Abre mais. Abre. Caraca, parece até que ele foi dar uma cheiradona, né? Não, boy. Deixar nele. Mão na cabeça, mão na cabeça. Caraca, eu quero pegar a polícia lá de vinho que tu é trabalhador, que tu é... Que doideira é essa, meu irmão? Esse sotaque é da hora, hein? Esse sotaque é muito bom. Tem alguma coisa errada ali? Então pode olhar e fazer a meta. Mas na moral, eu tenho muita vontade, velho. Ir pra, sei lá, mano, Pernambuco. Sei lá, tá ligado? Ir pra algum lugar lá do Nordeste lá. Passar cinco anos lá só pra ficar com esse sotaque, tá ligado? Beleza. Esse sotaque é da hora, mano. Bota só a mão pra trás, não. Bota só a mão pra trás, beleza? Dá uma segurada aí. Irmão, você crescer aqui, você não vai ganhar nada. E ainda tem um cara do Tá Gravando ainda que tem esse sotaque também. Você vai saber se é trabalhador, depois quer abordar, boy. Entendeu? Podia ser dois bandidos aí, aí. Como é que eu vou saber? Pra abordar, pô. Pra que vir com o bocão? Aí você quer que eu adivinha. Puta que ele não me diminuir, é? Você é cidadão. Você só tá com o cidadão, pô. Pode tirar a mão da cabeça. Você pode tirar a mão da cabeça. Toma a sua carteira. Bota a mão pra trás. Não tem nada. Bom, bom, o que que é isso? Se o senhor não gostou, ó. É. Não vai dar em nada. E outra. Vale a pena bater de frente. A gente só vai perder. Uma abordagem, pô. Outra coisa. Veja com quem você se... Uma abordagem no cisco, não. Vai lá, que a gente não quer... Ele explica que durante uma abordagem, deve-se sempre seguir as orientações passadas pelos policiais. Evitar movimentos bruscos que o principal. Nunca leve as mãos na região da cintura. Falhador, não. Agora se... Vai tomar um c*** de advertência aí, né? Uma abordagem, pô. Bota a mão na cabeça. Que besteira. Qual é o contradimento disso? Sou polícia. Eu levo o c*** na cara e boto a mão na cabeça. De novo. Vai lá, vai lá, negão. Beleza. Tá certo. Nosso amigo Rodrigo está dando um rolê de moto com o Natan RJ. Então vocês já sabem onde isso vai dar. Eu não sei quem é o Natan RJ, mas deve ser algum cara da bagunça, pelo jeito. Pra já ser famoso, já pelo enquadro, deve ser um cara da bagunça. Caraca, aí grilo sono ali, né? Ah, esse parque, esse parque. O mais olho pra moto do Natan. Porque o Natan, rapaz, ele atrai enquadro, velho. E é capaz de a gente acabar sendo parado pra fazer o bafomate. Parou, não falei? Não falei, parou, sabia? Beleza, sejam bem-vindos à Operação Lei Seca, tá ok? Sou o santo do lado da Polícia Militar. De dois favores ao seu, separa o documento da habilitação, por gentileza. Beleza. É, esse cara aí... Obrigado, obrigado. Esse cara aí é tranquilo. Esse cara aí parece ser legal. Puxa aí do cara da besta, hein? Gente boa. Eu vou atender o sujeito. Tá bom, obrigado. Operação Lei Seca. Parar deles. Puxa, faz o teste do bafomate, usando uma parada, ele cujo motoca não precisa soprar, apenas falar perto. Olha só a tecnologia, hein? O que é isso? Aprovado, tá liberado. Obrigado, tá? Parabéns pelo trabalho. Tá ligado. Vou só ter o alivio. Tá melhor. Valeu. Ataque a educação do policial, o sargento Prado. Parabéns, tá? Deus abençoe o senhor. Parabéns a toda a equipe também. O cara foi gente fina mesmo. Desde o primeiro momento dá pra ver que era gente boa. É isso aí, pessoal. Mais um conselho do pai. Blitz, nunca fuja, nunca for. Respeite o policial. Obedeça as ordens emanadas por ele. Não vai ter problema, não vai ter dor de cabeça. Tá errado, paga pelo erro. Mata no feito a responsabilidade. Ó. Segue em frente, pede perdão, desculpa. E da próxima vez não faz a besteira. É assim que funciona a vida. Que isso, hein? Ainda passou uma visão. Durante rondas na cidade de Apucarana, Paraná, um indivíduo em uma moto passa por uma equipe da Polícia Militar, que faz a consulta da placa e constata que a moto é produto de roubo. Cara, mas é tão rápido assim. O cara passou, os caras anotou a placa, os caras... Rapaz... O policial já deu aquela catada. Não, senhor. Eu tenho que ir menor, senhor. Você tem menor? O Juliano, valeu pelo sub, viu, mano? Quem puder se tornar sub aí, você ajuda pra cana, ó, aqui na live, cara. Valeu mesmo. Deus abençoe. Olha. Comprei pelo quê? Comprei pelo quê? Ele disse que comprou pelo Facebook e pagou R$ 1.500 a moto. Notamos que ele ficou muito nervoso e já decidimos algemá-lo pra não fugir. Quanto você pagou? R$ 1.500? Vai, Pia. Vai, velho. Qual a pressão? Senta aí, Pia. Senta aí, senta aí. Você é um trabalhador? Beleza, velho. Senta. Sempre subsite uma vistoria. Com alerta, velho. É uma auto aqui, 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 velho. É? Aham. De quem que você comprou? Eu comprei um só de sérgio. Eu vou, velho. Relaxa, velho. Depois eu pego pra você. Pode ficar de boa. Caraca, vai preso. O indivíduo foi detido pelo clipe de receptação. Nossa, que fita, hein, mano. Caraca, mano. Preso pelo erro de comprar uma moto sem conferir de onde veio. Esse grupo trafega pelo bairro da Consolação, zona central da capital de São Paulo. Caraca, que bundaço difícil. Como você não encontra? Vixe, vai enquadrar. Rapaziada, já metendo louco, ó. Foi pego. Não, não, não. Tá bom, vou parar, vou parar. Foi pego. Foi muito lerdo, mano. Foi muito lerdo, velho. Não, na moral, quando a polícia fez isso aí, ó. Quando a polícia fez isso aí, já era pra ele estar, mano. Já tá metendo louco. Vixe, vai enquadrar. Ó lá. Foi demorar. Foi demorar, mano. Não, não, não. Tá bom, vou parar, vou parar. Beleza. Pode tirar o capacete. Pode tirar o capacete. Beleza? Beleza. Tá bom, vou fazer uma diferença. Vai na direita, né? Não, é o G-Scape que tá aqui. Tá bom. O policial disse que vai fazer uma atuação por estar sem escapamento. Porém a moto tá com escapamento esportivo. Já pode descer da moto. E não sem. Tá bom. Entendi. Pode tirar o capacete. Oi? Tá filmando, né? Beleza, tá filmado. Não, eu não quero confusão, não. Virar de costa. Tá bom. Mão na cabeça. Beleza. Perna e pela sua vez. É de onde? Eu sou de Barueri. Barueri? Caramba, a moto é bonita, hein, mano. Parabéns. Barueri. E aí, você tá fazendo o que por aqui? Não, eu vim dar uma volta. Tava eu e um amigo meu, que a gente veio junto. Aí, a gente passou no posto de gasolina, aí encontrou com esse pessoal. A gente veio junto e eles viram lá da marginal. Aí, a gente tava só de boa, mas tá todo mundo junto lá. Tiro o capacete. Tiro. Tá meio alterado, né, meu? Não. Alguma coisa? Não. Não uso não. Não, é caso do vento da moto. Tá em dia a moto, a apresentação. Tá, tudo certinho. E assim tá fugindo, né? Não, não. Ia? Eu acho que ia. Tava dando a volta por quê? Primeiro que você já fez a conversão proibida aqui, beleza? Tá, tá. Tá vendo que é linha contínua, né? Você não deu nem seta. Você e seus amigos, tudo que tava com a placa tampada. Não, eu não topei a minha, não. Você não. Aí, você tava com o pessoal. Quando viram que ia abordar o indivíduo lá que tava com a placa tampada, você evadiu. Beleza. Não, então, eu até expliquei pra ele. Veio eu e um amigo meu lá de Barueri. Se você não deve nada, irmão, qual que é o seu nome? Jonatas. Se você não deve nada, fica aí, pronto, acabou. Não, sim, eu compreendo, eu compreendo. Beleza? Sim, eu sei. Seu documento. Sua chave. Você fica vendo que você anda fazendo na rua aí, entendeu? Beleza. Se você não deve nada, não tem pra ter que fugir. Não. Beleza, eu entendi. Beleza, tem que tentar, né? Pode ir lá pegar essa motinha. Beleza. Valeu, obrigado, hein? Boa noite. Boa noite. Obrigado. Boa noite, hein? Valeu. Ai, mas a moto é chavosa, hein? A moto é bonita, hein, irmão? Os policiais seguem para um posto de combustível no município de Igarassu. Caraca. Para ele ficar olhando denúncia, supostamente um homem em uma moto estaria armado no local. Caraca. Não lembro da bomba. Era alguém do chat aí, certeza. Oi, Luiz. Aparenta ser polícia, mas a gente chega. Bota o I2 logo, tá ligado? A mão na cabeça aí, nego. A mão na cabeça aí, também. De costa é pra mim, de costa. Tá alguma coisa errada aí, nego? Eu tô da pistola aí. Isso é polícia? Eu tô armado certo. Isso é polícia? Não, eu tô armado certo. Pronto, bota a mão na cabeça. Eu tô armado certo. Tô armado certo? O que seria isso? Tô armado certo. Pira a mão na cabeça, não, viu? Deve ser o quê? Kaki, né? Kaki, é? Pica a mão na cabeça, viu? Nossa, e aí ele ainda tá sem camisa, né? Kaki. Colicionador, atirador, desportivo e caçador. Já quis CK aqui, já. Agora com o Lula vai ficar difícil. Fica ali, ó. De frente pra mim. Faz ele aqui, né, vamo? Bota a mão na cabeça de novo. De costa, de costa. Brasil é um país engraçado. Então, galera, onde vende? Ah, se você morasse aqui, eu saberia te falar. Isso é o quê? Eu tenho um porte de arma, galera. Tem porta? Tem porta, eu tenho. O senhor tem porta ou eu posso? Aqui o resíduo e o porte aqui, ó. É porta ou eu posso? É porta. A porta é essa de baixo aí, ó. Ah, ele tem porte, mano. Fala dele. Ah, é ligar pra lá, pro senhor. Os policiais conferem a numeração da Army de falta do que vai ter verdadeiro. Fala dele. Fala dele, mano. Fala dele. O cara realmente tem o porte. Pode ficar andando armado no bagulho. A gente só vai confirmar aqui, viu? Caraca, diferenciado esse velho. Imagina, mano, ficar andando sem camisa de moto. Armado. Ele foi PM, podia ser os caras vindo tomar a pista. Vê o nó do caralho. Mas só a favor mesmo, pô. Ah, isso é porra mesmo, pô. Isso aí, isso aí, isso aí, isso aí, isso aí é certo. Olha aí. Fala dele, mano. A hora isso aí. Não é que eu acho certo isso aí, xixi. Resolva, meu irmão, tranquilo. Vixe, sem estresse. Se quiser entrar ali pra pegar, pra não ficar muito amostra. Beleza. Beleza, meu padrão. Vai, meu irmão, tranquilo. Vixe, liga aí, vixe. Liga aí, vixe. Ah, beleza. Ele foi liberado e orientado a prestar mais atenção ao redor, quando estiver portando uma arma de fogo. Ah, beleza. Como se eles não estivessem. Como se eles soubessem, assim. Para a moto, fioche. Tá indo pra onde? Eu tô falando para a moto, fio. Pera, tá bom. Montar que eu não tinha visto os policiais e acabou demorando um pouco pra encostar a moto. Ah, bom. Ah, tá voltando do batalhão, pô. Acho que tá, não sei. Agora o pô estava vestindo uma farda, pois estava gravando vídeos pra internet. Ah, entendi. Então eles não são, eles não são militares. O policial solicita os documentos do garupa que informa que os deixou em casa. Ai. Ai. Você é você, mano? Vamos, pode puxar aqui. Vamos puxar aqui. Você? Vou passar você no fax, caralho. Tem alguma foto sua que você prova com você? Você pra mim? Tem algum documento, senhor? Você tem algum documento? Eu tenho o Facebook, senhor. O documento tem que estar onde? Sua casa ou com você? O policial, poucas ideias. Minutos depois o garupa explicava no outro policial que estava gravando vídeos e que esqueceu os documentos em casa. Ok. Hoje em dia, tipo assim, entendeu? Já tem um beijo pro seu estado agora, né? Mas eu não faço de arma, não, entendeu, senhor? Só faço do jeito que eu tô aqui mesmo. Você vem aqui pra favela, que você mora aqui? Não, na casa dos meus amigos. Mora aqui, na casa verde ali, ó. Eu moro no Vila. O mais impressionante é a gente não ter juntado nenhum Zé Povinho em volta, né? Eu falei pra ele, eu falei, para, pra quem vai ficar andando? Beleza, não deu nem pinote, relaxa. Não deu pinote. Só foi se você dava viajada, meu, tudo errado aí, mano. Entendeu? Você troca lá, caralho. É que eu não acabei de sair de casa. Montar que o garupa foi averiguado e liberado. Você troca lá, caralho. Tá certo. Nada aconteceu também, né? Nada aconteceu. Só tomou uma pavora do policial ali. Caraca, o motoqueiro louco, mano. O motoca vista os dois policiais e uma moto furando o semáforo e decidir ir atrás para o que está acontecendo. Ai. Ai, ai, ele foi parado pela polícia porque ele está acelerando? Não. Eita. Que isso? O que está acontecendo, velho? Oxi. O que é isso, mano? Mostra a noite dos indivíduos que estavam praticando assaltos. Ah, não. Caraca, mas isso é policia, mano. Parecia cara que vacina os outros, não parecia? Parecia, tipo, que era a pessoa que trabalha no imposto de saúde. Caraca, na contra mão. Não. Não tinha nenhum policial aqui para ele. Ai, a polícia aí. Nossa. Ah, mas é muita burrice também, né? Vou fazer isso literalmente na frente. Literalmente na frente dos caras, velho. Não, e não pararam ele. Não pararam ele. Olha aí. Será que pegou? Ah, mas uma dessa pegou a placa, né? É... É verdade. Esqueci desse ponto. Uma dessa pegou a placa. Caraca, os caras são muito pilantra, mano. Não, e não pararam ele.